Mas é isso aí. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal do GF Viagens. E bora aí. Mais uma movimentação no Tietê, só que noturna. Agora são exatamente 19h57. Hoje é dia 14 de abril. Amanhã é feriadão, né? Então o movimento aqui vai ser bom. E bora aí. Quem puder, já deixa o seu like aí, comenta, compartilha. Se é novo por aqui, se possível, se inscreva. Ativa o sininho aí, para de perder nenhum vídeo novo aí, beleza? Bragança. Vou ficar um pouquinho por aqui, tá? Americana. Santa Bárbara. Piracicabana. Primeira Bus aí. E é isso aí. Seguimos aí com a movimentação. Agora acho que vai, hein? Em São Paulo, para Rio do Sul, a autoviação catarinense. Então, galera, bora aí de uma movimentação noturna, aqui na rodovia do Tietê, na saída do Feriadão aí. Monte Alto. Empresa Cruz aí, com o meu dedê. Tô vendo que dá, né? O movimento aqui tá bombando, hein? Sai do Feriadão, pessoal, realmente. São Paulo para a Ponte Nova. Tem que dar uma pausa aqui, para poder prender a câmera aqui, senão... Cuba Tuba, pela Pássaro Marrom. Já deixe seu feedback aí, o que achou da qualidade da imagem aqui na noite. Bora com essas lâmpadas aqui. Locatura aí. Quer dizer, 90 grações, você vê se dá locatura aí. Águia Branca, São Paulo, Rio. Saída de 19h30. Não esquece. Tá atrasado. Como é feriadão, né? Tudo lotado das plataformas lá. Logo, logo eu vou lá. Não começou atraso já. Na Marginal também, bastante trânsito. Mais um Piracicaba aí. Mais um Piracicaba. Chegando de viagem aqui. Tá bem contra a luz ali, ó. Não dá pra saber. Ah, tá vermelhão. Então passa marrom. Aqui o farol tá bem na cara aqui. Aí o ônibus fica escuro. Não dá pra saber qual a empresa quer. Olha o Lirabuz aí. Cometa chegando de viagem. 13h15, da onde? Não fala, infelizmente. Ó, carro GTV aí da Cometa, ó. Tá rodando ainda, hein? Que fita, hein? Interessante. Nossa, tá dando um pássaro marrom nesse horário agora, hein? Vou ficar só um pouquinho aqui, porque não sei como é que é, né? Aqui atrás tem não sei o que da polícia aqui, né? Mas aqui é enfeite, né? É só abastecimento e estacionamento de viatura e isso aí, né? Então, voltamos já já. Não sei se a imagem vai ficar cheia de ruído aí, porque tá de noite, dando zoom também, acaba piorando a imagem, mas a gente tenta, né? 50 metros atrás pra pessoa passar, mas passa na frente, infelizmente. Tá lá, São Carlos. Empresa Cruz aí, um DD também. Monte Alto, um monte de cidade que passa aí. Salve, salve. Uma Cometinha chegando de viagem também, mais outro GTV. Caraca. Tiraram os carros da garagem mesmo, hein? Guaratinguetá, pela pássaro marrom. Mais um Viação Cometa, também chegando de viagem. Saiu não sei da onde, ó. Que horas que é ali? Vamos ver. 13 e 30. Não sei se eu limpo a lente, porque tá vendo esse reflexo vermelho ali. Mais um Piracicabana, chegando de viagem. Atibaia, com a pétroa de enfrentamento ali. Atualmente chegando de viagem, Atibaia. Expresso do Sul. Não tô falando que tá escuro, né? E aí a gente não consegue ver a empresa certinho não. Viação Cometa, no Ninho. Errou! Não dá pra ver ali. Chegou de viagem. Campinas via Bandeirantes, via São Cometa. Tinha travado a câmera. Perdi o Continental ali. Esse comenta com o pinto de enfrentamento. E o Mangueirão tá como, hein? Que é o estacionamento dos ônibus aqui no Tietê. O bicho tá cheio aqui, viu? Se eu contar isso não dá pra ver de jeito não, mas... Se eu entrar ali, eu só sei que é mais puça. Bom, galera, desculpa aí. Tô devendo aos itinerários aqui, porque eu montei de ângulo aqui. Mas tá aí, de São Paulo aí. Araranguá. Auto via São Catarinense. Carro semelito, eleito cama. Um carro diferenciado aí. Se eu já vi, se manda pra ver, né? Tá escuro. Tá aí, Empresa Cruz aí. Do Rio de Janeiro para São Paulo, a serviço da Penha. Viação Cambuí. Chegando de viagem também. Mas vai pro Mangueirão, já vai virar o letreiro lá. Andorinha. De São Paulo. Não, na verdade, tô chegando de viagem, ó. De Curitiba para São Paulo. Guaxupé. Isso mesmo. São Paulo para Guaxupé. Gaguejana. Mais um viação de Santa Cruz. Agora para Tapiratiba. Eu não consigo pronunciar. Não é difícil, mas a gente tem. E agora ali um DD saindo aí. Auto viação 1001 de São Paulo para... Cabo Frio. Cabo Frio. E São Paulo para Brasília. É o Expresso. Deixa eu ver. É o Expresso. Agora é o horário dos DDs, hein? Agora ali um ouro e prata. São Miguel do Oeste. São Paulo, São Miguel do Oeste. Saídas 20 horas. Agora são 20 horas e 17. E na sequência. Auto viação Gadot aí de São Paulo. Não, Sober nada. Sober nada. Agora não sei se é para Brumenau. Vamos informar depois aí. Na tela, beleza? E viação comenta no DD. São Paulo para o Rio de Janeiro. Vai para serviço ou da milhão ou das partes do sul. Limeira Bus, Limeira, via Rio Claro. E viação comenta chegando de viagem. Saí de lá 15 horas, não sei de onde. Rode-Rotas de São Paulo para Goiânia. Está aí o Neo G7 1800 DD. Mais um ponte novo aí pela Águia Branca. E Nossa Senhora da Penha aí para Florianópolis. Ou melhor. Saí de lá meio dia e meia. Não, na verdade é Rio de Janeiro. Florianópolis. Rio de Janeiro e Florianópolis. Perdão aí. Tá aí o Neo Boas da Entran. E Botirã. E... Ah, eu não consigo falar. Perdão. Olha o nervosismo. Meu Deus. Só vou gravar até o São Cristóvão aqui e depois eu volto aí para gravar mais. Taubaté. Um abraço para o Igor. Mundo aviário. Olha o buscarzinho da Lirabuz. São Cristóvão. Não é só chover agora, né? Então é isso. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.